Eu era muito raquítico, talvez daí venha a minha grande paixão pelo futebol. Às vezes, eu jogo futebol com a cabeça, assim como eu canto. A minha mãe é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela me transmite uma energia muito positiva, muito dinâmica. Já o meu pai é uma pessoa muito mais calada, é uma pessoa que se segura e que me dá o outro lado. Então, eles dois compõem uma coisa essencial para mim, os dois lados de uma grande balança, da minha balança. Se não é seca, é enchente. Doutor, que explicação me dá? Se o sulista se zangar, dele eu não. Dois sóis tinham passado e vieram a noite. A última estrela se apagava no céu, quando o Birajara pisou os campos araguaias. Sua mão robusta, vibrando a clava, feriu o trocano. A voz da nação araguaia derramou-se ao longe, pelo vale, como o estrondo da montanha que arrebenta. É triste um caboclo forte, doutor, ter que estender a mão. O Ceará está bem aqui, bem pertinho de mim. O Rio é apenas um escritório. E vaca estrela, ô boi fubá. E vaca estrela, ô boi fubá. Aqui, o mestre dos mestres, Patativa do Açaré. E como é meu grande amigo e faz tempo que a gente não se vê, eu tenho uma ansiedade muito grande de saber o que é que ele fez ultimamente. Como é que está a vida lá naquele Açaré. Hein, velho? A vida continua a mesma. É sempre o mesmo ritmo. Sempre aquela forma costumeira, lá traçando da minha pequena agricultura e também fazendo o resto. Porque você sabe que o meu fraco é poesia. E o seu forte também, né? É sempre poesia. Então conte aí uma poesia que você fez mais recente que eu não conheço, né? Também mereço, né? Sou poeta popular, são rudes os versos meus, e sempre onde vou rimar, o principal tema é Deus. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é obra da criação, merece cada freguês ter seu pedaço de chão. Essa terra é desmedida e devia ser comum, devia ser repartida um tanto para cada um. A Argentina e a Inglaterra formaram duros engordos por uma faixa de terra que Deus deixou para todos. Faz pena ver sobre a terra o sangue humano correr, o grande provoca guerra para o pequeno morrer. Vive o mundo sempre em guerra, ambiciou de sonhudo, tudo brigando por terra e até recomendo tudo. É isso aí, meu irmão. Este é o Teatro Zé de Alencar, um teatro que foi inaugurado no princípio do século, vindo pronto desde Glasgow, e que se adaptou muito bem às nossas condições climáticas aqui do Ceará. Foi também nesse palco que eu pisei pela primeira vez e significa muito para mim estar aqui também novamente depois desse tempo todo. É um teatro que tem uma particularidade incrível porque é talvez uma das únicas peças Art Nouveau do Brasil. E é o Teatro Zé de Alencar. Meu amor Guarda em silêncio no seu coração Cada verdade da vida Mesmo que doa, mesmo que abra ferida Guarda as verdades da vida Guarda as verdades da vida Guarda as verdades da vida Coração Meu amor Meu amor Guarda em silêncio no seu coração Cada verdade da vida Mesmo que doa, mesmo que abra ferida Guarda em silêncio no seu coração Guarda as verdades da vida Guarda as verdades da vida Coração É verdade o sopro divino É verdade o vagir do animal É verdade o silêncio das pedras E os artifícios do mal É verdade o veneno, as dores A tristeza também, a maldade A alegria, os risos, amores A esperança, a morte, a saudade Tudo é verdade, coração Desde que sintas, desde que não pintas Jamais Tudo é verdade, coração Desde que sintas, desde que não pintas Jamais Tudo é verdade, coração Desde que sintas, desde que não pintas Jamais 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 E são ermos Os caminhos Longe de ti não há lar Nem rosas Longe de ti LP Sorriso Novo com Fagner Um lançamento CBS A minha fortaleza É também a minha família É também os meus amigos Meus sobrinhos Os artistas da terra Que eu me envolvo É tudo isso onde eu retorno É tudo isso onde eu vivo Uma homenagem sincera A Roberto Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu Não gosto nem mesmo de mim E na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Eu ando sozinho E no meu caminho O tempo, o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor, me acuda Eu vivo muito Eu vivo muito Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo um segundo Não posso parar Eu me lembro da curva Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância Sem perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente ia encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrava As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, 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 não As curvas se acabam Eu não vou mais passar Não, 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 não Se acaso Na estrada de Santos Eu não vou mais passar Oh, 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 oh Ah, ah, ah Na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, 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 não Estrada de Santos Não, 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 não O Mino é um dos artistas principais dessa cidade Ele é um desenhista E faz tudo Faz revistas Faz quadros Tudo que aparece Ele faz com a genialidade Que vocês vão acompanhar agora Não, 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 não Quando penso em... Esses olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Pode cantar quem quiser Morrem os meus dedos longos Em versos tristes Vem! 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 É pau, é pedra, é o fim do caminho Um resto de toco, um pouco sozinho Um caco de vidro, é água, é o sol Um lar para o amor, a noite é o anzol É pau, é pedra, é o fim do caminho Um resto de toco, um pouco sozinho São as águas e o aço, fechado Promessa de vida, no nosso coração Tristeza, deixa muito coisa cuidando da vida Se não chega a morte, coisa parecida Nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Eu nunca sou o moço, a tristeza Isso é muito coisa O Zé Pinto é um dos artistas mais criativos que se pode imaginar Ele é de lei de que nada se perde, tudo se transforma E ninguém melhor que ele, meu grande amigo Para poder dar uma demonstração aqui dos seus geniais objetos E dizer como é que faz Como é que está, Zé? Estou bem, muito alegre estar com você Você me põe no seu disco E estou aqui para lhe mostrar Por exemplo, as coisas que existem A gente se transforma em outra coisa, da outra dimensão Uma chaleira emborcada É um elefante Com as enxadinhas, uns amortecedores Aqui um patrício feito de peça de carro Correndo de bicicleta até o russário Um navio aqui Uma gata aqui, muito charmosa Toda de peça E aqui os bichinhos aqui De máquina de pastura Isso aí é uma homenagem ao jumento É um jumento, um nordestino Que trabalha, o amigo do Luiz Gonzaga E lá um Cristo Assim, bem criativo Com os cabelos Tipo assim Bob Dilla Esse pessoal assim Que eu acho que Cristo era Deste time É o Fagner Brincando lá com a bola Que ele gosta de brincar Com o microfone, com a bola Longe de ti são erros Os caminhos Longe de ti não há luar Nem rosas Longe de ti há noites silenciosas Há dias sem calor Beiras sem ninhos Meus olhos são dois velhos Pobrezinhos Perdidos pelas noites Invernosas Abertos sonham mãos cariciosas Duas mãos doces Plenas de carinho Os dias são todos Choram, choram Pisandemos roxos Que descorram A murmúrios Dolentes de segredo Invoca o nosso sonho Estendo os braços E a ele, ó meu amor Pelos espaços Como leve que foge Entre os meus dedos E a ele, ó meu amor Pelos espaços Como leve que foge Entre os meus dedos Os dias são todos Choram, choram Acrescantemos roxos Com a música que foge Entre os meus dedos A CIDADE NO BRASIL 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 As histórias românticas Que o mundo registra Lamentavelmente Às vezes as pessoas Falam dessas músicas românticas Com um certo desrespeito De uma maneira pejorativa E não existe nada disso A música pode ser boa Sendo do Valdir Soriano Como pode ser ruim Sendo do Chico Buarque Como é que foi assim O teu começo Ainda lá em Minas Assim A tua expectativa com a música Você vinha pra isso Como é que era isso? Foi muito difícil Porque você sabe Preto De cabelo duro Mal vestido Mal dormido Mal alimentado Eu queria ser artista Tinha necessidade de ser artista Muitos da minha família Dependiam da minha arte Pra armar o troco Então Foi difícil Mas valeu a pena Foram 11 anos Terríveis Mas valeu a pena Eu aprendi muita coisa Nesses 11 anos Todo amor Quando acaba Deixa no leito Uma febre Deixa no peito A sangria Que nada pode estancar Nem outro amor Passageiro Nem a viagem Mais longa Nem um carinho Ligeiro Nem as conversas De bar Mas se o amor Não é morto Ou esquecido Pode estar Só escondido No mar De ressentimentos Pra renascer Brilho Brilho de uma esperança Na rede De uma Rebrança Feito Estrela Do mar Do mar Nem outro amor Passageiro Nem a viagem Mais longa Mais longa Nem um carinho Ligeiro Nem as conversas De bar De bar Mas se o amor Não é morto Ou esquecido Pode estar só escondido No mar No mar De ressentimentos No mar De ressentimentos Do mar Do mar Feito Estrela Do mar O amor O amor Do mar Meu amor Quer dizer, você musicou Cecília Meirelles muito bem, você musicou Ferreira Goulart e também Fausto Nilo, Abel Silva. O que você tem? Você gosta muito de poesia? Você lê muita poesia? Qual é a tua? Não, o meu negócio foi o seguinte, foi um trauma de infância, porque eu era dedicado muito a uma matéria chamada português no colégio, que a gente passava o mês todo na semana, quer dizer, a gente dava conta, o colégio era praticamente uma matéria portuguesa que fazia com que a gente decorasse tudo, estudasse tudo, desde a gramática até os textos, dava uma geral mesmo. E isso criou, eu sei, por exemplo, passagens assim do Fintrástico de Nerdcastro de Camões, toda decorada. Verdade? Verdade, então eu sei que essa coisa ficou na minha cabeça e depois a minha necessidade de descobrir a poesia, através não do estudo, através do meu sentimento, já quando eu estava integrado na música. Então foi uma coisa incrível o meu conhecimento de Cecília Meirelles. E aí os poetas novos, Fausto Nilo, Abel Silva, pessoas que estavam vivendo o meu tempo, até chegar a Ferreira Goulart, até chegar a... O poema, maravilhoso poema de Ferreira Goulart. Ô Narinha, eu também fico muito feliz em ser parceiro de um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Meu parceiro em traduzir-se, Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim peça, pondera, outra parte delira, uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe, de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir uma parte, outra parte, que é uma questão de vida e morte. Será que... Será que... Será que... Será que... Será que... Será... 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 Nesse cansoe o Ceará. Aí ele me convidou pra jogar uma bola. Se lembra, cara? Bicho, não tinha campo. Diz que meu guia é de onde? Teu guia eu acho que é do Piauí. Não, bicho, não tinha campo. Afinal, onde é que era o campo? Eu enrolei ali. O campo era na Praia do Futuro. Mas a gente veio se encontrar mesmo naquela boate no Rio, em São Paulo, aonde eu te mostrei aquele samba do Petrúcio, que a gente ficou de gravar. Gravamos. Aliás, a gente gravou o samba, ficou beleza, porque a gente gravou de uma maneira diferente. A gente foi lá pro estúdio e as coisas foram pintando assim, meio de improviso, ficou beleza. Agora, o incrível desse samba é que eu ouvi essa música que retrata muito bem o Rio de Janeiro, o subúrbio e tudo, e só me lembrei do mestre da vila pra gente poder fazer esse trabalho e me sentir realmente dentro do Rio de Janeiro, de lado deste gênio da raça. E pra mim foi um grande prazer ele estar hoje aqui no nosso especial. E eu dedico esse samba a meu irmão, Martinho da Vila. Beleza. Vamos dedicar também a Paulinho da Viola. E João Nogueira. O camarada Roberto. E Clara Nunes. E Tete Carvalho. Alcione. E Dona Ivone lá. O time todo deste samba do Rio de Janeiro e meu amigo Petrúcio Maia. Vamos lá. Charmada. Pelos quatro mil cantos do rio, quem esquece a lembrança da dor. Na alegria daquele assovio, tem gosto de fruta, tem cheiro de flor. Na alegria daquele assovio, tem gosto de fruta, tem cheiro de flor. É um jeito vadio no andar, um sorriso moleque no olhar. Pelos quatro mil cantos do rio, é feira de fruta, é barraca de flor. Pelos quatro mil cantos do rio, é feira de fruta, é barraca de flor. Rio de Janeiro, da fruteira flor. Rio o ano inteiro, Madureira em cor. Rio de Janeiro, da fruteira flor. Rio o ano inteiro, Madureira em cor. Oh, Madureira. Madureira. Quem madruga no meu coração É mangueira a primeira estação Que nem fruta que brota mais cedo Que cedo madura no pé do verão Que nem fruta que brota mais cedo Que cedo madura no pé do verão Cascadura de toda fruteira Que só dá fruta de cascadura Madureira me diga o que é É fruta madura que nasce no pé Madureira me diga o que é É fruta madura que nasce no pé Rio de Janeiro Da fruteira cor Vi o ano inteiro Madureira em cor Rio de Janeiro Da fruteira cor Vi o ano inteiro Madureira em cor Madureira, madureira Quem madruga no meu coração É mangueira a primeira estação Que nem fruta que brota mais cedo Que cedo madura no pé do verão Que nem fruta que brota mais cedo E cedo madura no pé do verão Cascadura de toda fruteira Que só dá fruta de cascadura Madureira, madureira me diga o que é É fruta madura que nasce no pé Madureira me diga o que é É fruta madura que nasce no pé Rio de Janeiro Da chuteira cor Da fruterina foi em cor Rio de Janeiro Da fruterina flor Veve o ano inteiro Madureira em cor Madureira, madureira Madureira, madureira Madureira, 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 de ti são ermos os caminhos, longe de ti não há luar, nem rosas, longe de lá. LP Sorriso Novo com Fagner, um lançamento CBS. E se o ambiente está bom, vai, se não vai, se não está, vai também. Aqui eu acho que é o ponto máximo do jogador, da preparação dele, você chega aqui, você já sente o clima do público lá dentro, entende? Eu acho que não sei se no show os teus tem aquele corredor, tem um corredor em olhos. Tem esse nervosismo assim, esse nervoso que no fundo é que é o barato mesmo, porque faz a sua motivação, faz a gente pisar. Sente o clima do jogo, né? E se você saber que lá atrás está todo mundo confiando, né? Isso aí aqui é o mais importante. Agora está todo domingo aqui, é barato. Viva! 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 E a gente pensa, de doce a mangueira, em cima atrás, sentimento de alma, corpo e amor, e amor, e amor, e amor, e amor. A gente pensa, de falar, sentimento de alma, corpo e amor, e amor, e amor, e amor. Amém. Agora é o seguinte, o pessoal quando chega aqui é que treme, treme mesmo, porque aqui já tem o mito, né, de ser o fantasma do Maracanã, o maior estádio do mundo e tal, então, realmente tem gente que chega aqui e passa o jogo olhando pro alto, saber como é que pode e tal, e você que já tá um pouco vacinado tem que se aproveitar disso, né, e quando tá olhando a gente tá fazendo gol. Os primeiros 15 minutos de quem nunca jogou aqui no Maracanã é uma coisa fantástica a diferença que você sente, porque você já imaginou, nunca pisou aqui, aí vem de fora, você pega um jogo de 150 mil pessoas, sabe, é um clima totalmente diferente. Em show também tem muito isso, porque a gente, de repente, sempre pode ter uma plateia diferente, você pode cantar em lugares diferentes, e se torna sempre aquele clima de você quando chega que sente o ambiente, muitas vezes não tá o ambiente, mas a gente tem que recriar, a gente tem que retomar, tem que partir através disso aí, acho que a maturidade da gente, de você no setor, é exatamente isso. A Cachoeira 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 É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que a barra nunca é mais mal A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Ah, meu amor Meu amor é espinho de manacado Que gosta de me acompanhar Meu olhar é cacimba, barreta Meu bem, que eu gosto de ensinar Música 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 Seu amor é espinho de mão da casa Que gosta de merda, sabe? Seu olhar é caprima, barriga meu Que eu gosto de esse, merda E são ermos os caminhos Longe de ti não há lar, nem rosas LP Sorriso Novo com Fagner Um lançamento CBS Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo e encantado Com vinte anos de amor Eu acredito que qualquer artista possa se sentir realmente satisfeito do seu trabalho Quando ele vive com a resposta de um público Quando ele tem todo o amor, todo o carinho, toda a força de um povo que busca ele, que instiga ele Que no meu caso foi um apoio desde o início muito grande Muitas vezes eu nem sabia como as pessoas já estavam ali apoiando E essa coisa cresceu muito E hoje esse meu especial é dedicado a essas pessoas Que vem comigo desde os tempos que vem comigo desde os tempos que elas sabem E que tem me dado toda essa força que faz com que a gente suba, a gente cresça E a gente pegue toda a energia para poder virar as coisas, refazer as coisas e criar também Então é tudo para você Este sorriso novo do Fagner, um beijo Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui